desejada putt, mas a Netruth é valente, ela tá se defendendo mantém o corpo, um de luz, Irene Boa avança por fora, vem tentar a primeira colocação Netruth tem o corpo, avança Irene Boa, a Netruth tem vantagem cruzam a faixa final, venceu a um Netruth largou e acabou deixou em segundo Irene Boa depois vamos aguardar o placar para as demais colocações tchau